A agitação deste fim de semana ficou por conta do segundo Arraio Gospel que sacudiu a cidade com muita alegria de um público que abre mão dos blocos carnavalescos e das micaretas para celebrar a fé ao som de bandas e cantores da música gospel. O evento terminou neste sábado dia 26. A abertura aconteceu na quinta-feira, dia 24, no estádio Barcelão e contou com a presença de Davi Passamani, Thiago Godoy e Tales Roberto, músicos conhecidos no meio gospel. Segundo informações da prefeitura, o primeiro dia reuniu cerca de 30 mil pessoas. O segundo dia foi marcado por dois grandes artistas, Salomão do Reggae e Fernandinho. E o segundo Arraio Gospel chega no seu último dia, mas um grande sucesso. E nesse encerramento o público pôde contar com a presença da cantora Bruna Carla e do Ministério Idris Pradorar. E como você pode ver lá embaixo, o público compareceu em peso em mais uma edição desse Arraio Gospel que já é considerado o maior evento religioso gospel aqui da região. E como você pode ver lá embaixo, o público başka people notififorme de quarta Barry Sports no divino que ele nasceu. Bom, e no encerramento desse segundo Arraio Góspio, eu estou aqui com o prefeito da cidade, ganhei mais um sucesso, todos os dias lotados, e um grande show que está acontecendo agora, Bruna Carla, levando muito louvor e adoração às pessoas aqui de Arraio do Cabo e da região. Com certeza, Vinícius, está sendo uma benção esse evento, não seria diferente, porque aqui a gente programou um evento maravilhoso para a gente adorar, glorificar e louvar mesmo o Senhor nessa terra tão abençoada por Deus, e Deus está aí nos dando essa resposta. Com três dias de evento, com o estado de Barcelão lotado, o povo alegre, feliz, pulando de alegria, realmente é tudo isso que a gente estava esperando, que não poderia ser diferente. Para Deus a gente sempre diz que tem que ser o melhor, e a gente fez a melhor estrutura, a gente buscou os melhores shows do momento, graças a Deus, e a população está aí, não só a população de Arraio do Cabo, mas com a população da região, os turistas que visitam a região. Aí ontem a gente deparou com o argentino, com o uruguaio, com o peruano, graças a Deus, foi uma maravilha, e a gente só isso nos dá alegria, é a satisfação da gente ver aí o sucesso desse evento. Só tenho a agradecer a Deus, porque realmente a gente buscou fazer o melhor para ele. E uma das atrações da noite de hoje, da cantora Glória Lima, eu estou aqui com o CD dela, olha, Nasci para Te Adorar, acabei de ganhar, tá bom? Depois se você quiser, você adquire. Glória, como é que foi a recepção aqui em Arraio do Cabo? Como foi a sua participação, a receptividade do pessoal aqui, em relação ao seu show, a sua adoração, ao seu louvor? Boa noite para todo mundo aí. Bom, foi... Nossa, eu estou maravilhada, que está tudo lindo, toda a estrutura maravilhosa, está tudo lindo para a glória de Deus, e o show também foi maravilhoso, foi uma benção, Deus abriu o céu mesmo sobre nós, e foi isso, uma benção, estou muito feliz de estar aqui, e que venham outras oportunidades. Eu estou aqui com o Juliano, soma ele que vai subir daqui a pouquinho no palco, também para louvar, para adorar. Juliano, o que o pessoal que está lá pode esperar do Ministério Livre para adorar nessa noite? Olha, o que a gente busca fazer é, primeiramente, entrar na presença do Senhor, e ir na presença do Senhor, de lá ministrar, olhando para Ele, nele ministrar ao povo, e isso que todos que estão aqui vão poder esperar, de ver uma galera, de ver uns jovens, de ver um ministério que busca, a partir de lá, trazer algo para esse mundo. Agora, eu fiquei sabendo que tem novidade aí, tem lançamento de DVD, verdade? É verdade, é verdade. Nós acabamos de gravar agora, em dezembro, no final do ano passado, o nosso DVD, o Mais Um Dia, um trabalho que buscou lembrar as canções do nosso último trabalho, e nós estamos agora em época de edição, em tempo de edição, e deve estar pronto por volta de abril. Gostaria que você deixasse o recado, então, para toda a população de Arralto Gabo, que está acompanhando a gente pela TV. Queridos, o Senhor é aquele que verdadeiramente nos ama, Ele verdadeiramente te ama, e numa noite como essa, nós estamos aqui para nos lembrar daquele que deseja ser lembrado, porque Ele nos ama, Ele deseja ser lembrado, todo aquele que ama deseja ser lembrado, todo aquele que ama deseja se relacionar com o ser amado, e eu queria te convidar a olhar para o alto, se lembrar dEle, porque é isso que Ele espera de você, e que você possa, não somente hoje, mas por toda a eternidade, se relacionar com este, que verdadeiramente e eternamente tem uma afeição por você. Deus te abençoe. Encerrando essa edição do 2º Real Gospel, um dos shows mais esperados da noite. A partir de agora, você acompanha um pouquinho do louvor do Ministério Livres para Adorar. A partir de agora, você acompanha um pouquinho do louvor do Ministério Livres para Adorar. O que é que você faz? Nas leis do meu Jesus, que vivo este Vivo, vivo, vivo este Vivo, vivo, vivo Vem vida, vem vida E toda vez que crer em uma só voz, faz nada Vivo, vivo Vosso Cristo, o amor Sem porquê Sem porquê de mim Não, não, não Temor não há Mas eu venci Mas eu venci Porque eu sei Que a minha vez Que as nossas vidas Estarão as mãos Sem porquê Sem porquê Vivo, vivo Vivo, vivo Mas eu venci Eu venci